Fala galerinha do Tibia, eu sou a Adriana e este é o canal LadyDrika. Hoje eu vou estar passando para vocês a Deeply World Change primeiro estágio. Em primeiro lugar você deve falar com qualquer NPC guia para saber qual estágio está a área dos Deeply. Então fale Hi Deeply e ele lhe dirá a mensagem do estágio. Para fazer essa missão dos Deeply é necessário ter acesso a frionja que pode ser feita pela Quest Liquid Black. Então esta é a missão The Heart of the Sea. Essa missão ela serve para avançar o primeiro estágio. Ela só poderá ser feita durante o primeiro estágio da frionja. Você pode fazer 10 vezes para poder entrar na sala que tem um baú e pegar alguns itens. E você pode fazer junto com algumas pessoas para fazer 100 pontos que são necessários para avançar para o segundo estágio. Sendo que não são só 100 pontos que precisa para avançar o segundo estágio. Para avançar para o segundo estágio são necessários 200 pontos. Sendo que The Heart of the Sea você só poderá fazer 100 vezes. Você e o seu grupo. Então tem uma outra missão que poderá ser feita que eu vou estar passando em outro vídeo. Que é a missão da âncora. Fiquem ligados no canal que eu vou estar fazendo essa missão e mostrando para vocês como que faz. Nesse caso você pode estar fazendo somente os 10 pontos para entrar na sala do tesouro. Não precisa falar com nenhum NPC para poder fazer essa missão. Você pode fazer direto. É bom ir fazendo matando os bichos. Os liplins. Até porque eles dropam os itens legais. Para você não ter tanta washi. E detalhe. Caso você faça os 10 pontos no dia. E naquele dia o seu servidor não atingiu os 200 pontos que são necessários. Quando tiver o SS, o Service Save, vai voltar do zero. Entendeu? Vai continuar no primeiro estágio. Não vai avançar. Porque só avança quando tiver feito os 200 pontos naquele dia. Mas os seus 10 pontos que você fez, você não perde. Mesmo que você faça os 10 pontos em um dia e não avançou o estágio. Você pode esperar até avançar o estágio. Ou o servidor fazer as missões. Ou o seu grupo fazer os 200 pontos. Para você ganhar a sua recompensa. A primeira coisa que você vai fazer é minerar os cristais. Você vai precisar de uma pique. Ou então um canivete. Você vai usar o canivete nesse cristal vermelho. Três coisas poderão acontecer. Quando você usar a pique ou o canivete no cristal vermelho. Ou você não vai pegar nada. Ou você vai sumonar um Deeply Guard. Ou então você vai pegar o Gold Red Gino. Agora você vai usar o Gold Red Gino no Vortex de Água. Nesse local. Você vai clicar nele. E dar use nesse Redemo-I. Então você vai obter o The Heart of the Sea. Com ele em mãos. Você vai até a estátua. Chegando na estátua. Você vai usar o The Heart of the Sea. Entre os olhos. É o melhor local. Deixe seu like. É muito importante para o crescimento do canal. Ative as notificações. Então vai aparecer essa mensagem. Você só poderá pegar a recompensa segundo estágio. Quando avançar. Quando aparecer essa mensagem. Indica que você colocou a pedra no local certo. Ficou alguma dúvida. Deixe seus comentários. Estarei respondendo. Inscreva-se no canal. É gratuito. Fique ligadinho nos novos vídeos. Estarei postando sempre novidades toda semana para vocês.